E salve, salve rapaziada, beleza? Tranquilidade? Como é que vocês estão, galera? Tranquilos, suaves e marotos? Rapaziada, espero que vocês estejam muito bem, porque estamos de volta aí, manos, com a nossa série do Velozes e Furiosos pesadona, daquele jeito. E, manos, hoje vamos entrar nos carros do segundo filme, tá? E nada melhor pra começar os carros do segundo filme com o primeiro carro que aparece no segundo filme, né, tiozão? Que é o Skyline GTR R34 2002 do Brian, tiozão, se liga, dá um look do bagulho, mano, vai tá tocando aí, ó, a trilha sonora do Ai, menino, aqui sou o Bandoleiro Londres, tá ligado? Que o bagulho é louco, né, mano? Então, galera, o bagulho é o seguinte, vamos que vamos, estrada o like pra fortalecer, que o bagulho é uma bomba, tá ligado, mano? É nóis, o bagulho é louco, vamos acelerar forte esse Skyline GTR R34, que, mano, tá top demais. Metinha de 500 likes aí, já vai estralando daquele jeito que o bagulho é uma bomba. Vamos que vamos, rapaziada, tamo junto, é nóis, tiozão, vamos que vamos! Você é louco, tiozão, ó, ó o Skyline. Mano, esse daqui, deixa eu até tirar um fone do lado do meu ouvido aqui, que, mano, o bagulho é uma bomba, hein? Ó, ó, será que anda? Será que anda, tiozão? Nossa, tiozão, o bagulho é andar muito, mano, meu Deus do céu. Bom, galera, é o seguinte, é, hoje, tá, com esse carro aqui, nós marcamos a entrada nos carros do segundo filme aí, firmeza, galerinha? E, tipo assim, enquanto eu estiver indo lá pro retão do deserto, a gente vai trocar uma ideia aí, beleza? E, mano, o que que acontece, galera? O bagulho é o seguinte, rapaziada. Ah, mano, é, os carros do segundo filme, galera, são legais também, igual os carros do primeiro, tá, tem muito, ó, meu Deus, já bati. Tem muita coisa bacana pra trazer pra vocês no carro do segundo filme, tem muita coisa, esse daqui é apenas o primeiro. Queria agradecer o apoio de geral aí, mano, que tá apoiando a série aí, tá ligado, dos Velozes e Furiosos. A série não tá uma explosão de visualizações, mas a galera que tá assistindo, tá assistindo bem, tá acompanhando o vídeo quase que inteiro. Então, mano, muito obrigado a todos vocês aí que estão acompanhando também, tá, a série dos Velozes e Furiosos. Beleza, rapaziada? Mano, valeu mesmo. Galera, outra coisa que eu tô tendo uma ideia aqui, eu não sei o que que vocês acham, Mas, mano, o que que vocês acham de eu estar trazendo alguns carros dos Velozes e Furiosos, tá tanto do 2, tá ligado, aqui do 2 pra frente, né, porque a gente já fez os carros do primeiro filme. Quem não assistiu, mano, vai lá, tá ligado, assiste, esse episódio aqui, acho que é o sexto episódio já, tem 5 episódios pra trás pra você estar assistindo aí. Beleza? Assiste lá que são os 5 carros do primeiro filme que eu consegui trazer pro Forza. E, mano, eu tô pensando em trazer alguns carros do segundo filme lá no Forza Motorsport 7, porque aí ia dar pra gente apostar uma corrida, né? O que que vocês acham, galera? Vocês acham legal? Vocês acham bacana? O que que vocês acham da minha ideia? Vocês acham uma ideia boa? Entendeu? Comenta aí, mano, pra eu saber o que que vocês acham, porque aí eu posso trazer pra vocês carros também aqui do segundo filme no Forza Motorsport 7, beleza? Beleza? Vamos que vamos. A série Forza Horizon 3, Vida Real, voltou também, galera, com tudo aí no canal. Então, mano, vai intercalar com essa daqui, vai ser um dia Vida Real, um dia Velozes Furiosos. Então, mano, estrala o likezão pra fortalecer aí. E também, mano, eu peço o apoio de vocês, galera, em todas as séries do canal aí, que vocês puderem estar apoiando, tá? Eu conto com a ajuda de vocês todos os dias, meio-dia e meia, três e meia e seis e meia, beleza? Beleza? Vamos que vamos acelerar forte aqui, mano, esse Skyline. Vamos ver a velocidade máxima dele que ele vai pegar. Vamos fazer uma ida, né, galera? Depois a gente faz uma volta, entendeu? Depois uma ida de novo, beleza? E aí a gente encerra, beleza? Vamos ver a velocidade máxima que ele vai pegar. Qual a velocidade que vocês acham que ele vai pegar, galera? Ele tá aqui, ó, SU898. Já vai deixando a sua sugestão aí, tá? Qual que é a velocidade máxima que vocês acham que ele vai pegar, galera? Bora acelerar? Vamos que vamos, hein? Vamos que vamos, que o bagulho é uma bomba, hein, tiozão? Nossa senhora, mano, ó. Eu acho que vai pegar uns 360, 370, mais ou menos. Ou não, né? Olha aí, galera, vamos que vamos. Olha lá, mano, o bagulho tá uma bombinha, hein? Uma bombinha, 3, 2, 5. Tem, mano. Ó, o giro dele lá, ó, tem um tantão ainda pra andar. Eu acho que pega uns 350, vai. 350. Quanto vocês acham que pega? Comenta aí quanto que vocês acham que eu dou coraçãozinho no comentário de geral, hein? Então comenta aí, mano. Não esquece de comentar a velocidade que vocês acham que o carro vai pegar. Vamos fazer ele gritar aqui mesmo, galera? Vamos que vamos. Vamos lá, hein, mano. Esse carro aqui é um carro muito gostoso de pilotar, galera. Porque ele tem uma pegada muito fácil, tá ligado? Ele não desliza. É a mesma coisa do GTR R33 que eu já trouxe aqui no canal pra vocês. É a mesma pegada, mano. Mano, é muito top porque o carro não desliza, mano. O tipo não desliza que eu falo é que você dá um toquinho pro lado, ó. Ele deslizar, ele não desliza, tá vendo? Ele é firme, tá ligado, na pista. Então isso é bem legal. Bom, aqui ele pegou 330, fechou? Aqui ele pegou 330. Vamos fazer voltando agora. Uma voltando, depois uma vindo de novo pra confirmar. Mas eu acho que não vai passar muito mais do que isso, não, galera. O que vocês acham aí? Vocês acham que vai passar? Eu não sei não, hein, mano. Vamos lá, hein, rapaziada. Eu sei que ele... Mano, ele estica muito, tá ligado? Isso é legal dele. Ele estica bastante. Olha os caras aqui, mano. Tirando onda com a minha cara. O cara fechou bem na hora que eu ia passar, tiozão. Vamos que vamos, hein. Ó, galera, olha lá. Mano, ele pega 300 muito... Nossa, tirei uma fina ali monstra. Vocês viram? Ele pega 300 muito, mas muito fácil, galera. 300 ele pega fácil, mano. Agora vamos ver. Aqui é um decidão bom pra dar KM nos carros. Tá ligado? É muito bom aqui, mano. Então vamos ver se a gente consegue aqui pegar mais do que 330, né? Foi 330 o máximo, né, galerinha? Ó, olha lá. Eu falei pra vocês, ó. Aqui é bom, mano. 341. Acho que dá pra pegar um pouquinho mais ali na frente. Acho que ali na frente dá pra pegar mais. Aqui, ó. Acho que aqui vai dar pra pegar um pouquinho mais de 340. Mano, se eu acertar 350 vai ser a primeira vez que eu acerto. Nossa, tiozão. Ia pegar mais, hein. Ia pegar mais se não fosse esse carro batendo. Eu não vi quanto que pegou. Mas eu acho que pegou 350, hein, galera. Eu acho que pegou 350, hein, mano. Nossa, tiozão. O bagulho anda muito. Nossa, deu uma nubada aqui agora na troca de marcha. Aqui vocês me perdoam aí, galera. Nossa, eu causei aqui agora, mano. A troca de marcha. Agora, galera, vamos fazer uma volta. Só esperar chegar ali na frente. Pra fazer o retorno certinho, né, mano. Só chegar aqui na frente e fazer o retorno certinho aqui, ó. Que ali tem uma... Lugarzinho pra virar certinho. Pra gente retornar, mano. Certo? Vamos fazer o retorno aqui na frente aqui já, ó. Vamos botar em primeira pessoa. Vamos fazer a volta agora em primeira pessoa. Mano, o interior desse carro aqui é lindo, hein, galera. É lindo demais. Nessa época, galera, em 2002, 2005, os carros começaram aí a ter uns interiores mais chapados, tá ligado? Mais chapa quente. Que antigamente, de 2000 pra trás, os interiores dos carros não eram muito digitalizados, sabe? Muito modernizados, não. Nessa época aqui pra frente, dos anos 2000 pra frente, que começou a bagunça mesmo. A ser colocado isso em prática fortemente nos carros. Vamos lá, mano. Vamos lá, hein. Carro do Brian, pesado. Que anda, hein, tiozão? Primeira pessoa, parece que você tá... Mano, que delícia que é pilotar esse carro. Nossa, tiozão. Achei que eu ia bater agora, mas não bati, hein. Olha que firmeza. Ó. Alguém é doido, tiozão. Se liga, se liga, se liga, ó. Se liga, ó. Ó, ó. Ah, malandro. Vamos tirar uma fina aqui, ó. Vagamudo é foda. Galera, eu vou pisar fundo no acelerador aqui. Não vou soltar o pé. Vou tentar fazer sem bater agora essa acelerada aqui, hein. Mano. Ai, consegui. Tem que se antecipar, galera, na hora de virar. O carro vai acabar batendo, tá ligado? Nossa, tiozão. Que carro, hein, mano. Que carro top. É, galera. É, mano. Eu acho que 345. Eu tinha visto. Eu acho que ele pegou 350 naquela batida que eu dei. Eu acho. Mas comentem aí, mano. Tá ligado? Comentem aí quanto que ele pegou naquela batida lá. Que eu acho que ele pegou 350. Vamos dar um rolê agora ali mais pra frente. Ali no posto de gasolina, papum, tá ligado? Dar um piãozinho de leve. Sabe como é que é, né, galera? O bagulho é doido, né, tiozão? Opa. Ó. Sabia que eu ia bater. Bagulho é doido, tiozão. Vamos que vamos. Vamos quebrar pra direita ali na frente também, ó. Ó. Mano, esse jogo é lindo, né, galera? Mano, esse Forza é lindo demais, mano. É lindo demais esse jogo aqui. Você tá louco. Que jogo bonito. E, galera, já vai comentando aí qual que foi a velocidade máxima que ele pegou que eu não vi. Tá? Estrala o like aí também. Não se esqueçam, beleza? De estralar os likes. Porque os likes são muito importantes para o desenvolvimento da série no canal, beleza? Às 3h30 aí tem outro vídeo, tá? Pra vocês. E às 6h30 tem outro vídeo também. 3 vídeos por dia. Pesadão. Perdi meia, 3h30 e 6h30, mano. Pesado ou não? Tamo pesadão ou não, galera? Hã? O bagulho aqui é doido, tiozão. Aqui não é sorte a vídeo mesmo. Vamos que vamos. Pesadão. Porque gastou... Mano, você deve ter gastado uns 30 litros de gás, né, mano? Só nesse rolê o que a gente fez. Olha o Rondi NSX aí. Quebrar aqui, ó. Parar aqui no posto. Dá aquela abastecida marota. Chavosa que vocês estão ligados, né, mano? Galera, já explode o like. É pra fortalecer, beleza? Tamo junto, mano. É nóis. Daqui a pouquinho, 3h30, tem outra série aí, mano. Tá ligado? Outro episódio de uma nova série pra vocês aí. E a 6h30 da tarde também. Se inscreve se não for inscrito. Explode o like aí. Tamo junto, mano. É nóis. Fiquem com Deus. Amanhã tem vida real, hein? O bagulho é doido, hein, tiozão? Estar no like. Tamo junto.